Gente, essa aqui é a... É a segunda parte, ainda é a segunda parte Porque daquela vez é coisa, a minha mãe mandou eu deitar Ai, veio com salsichinha, meu Deus Então eu não quero de campo Desafio de danado Ai, agora eu sem gostos Eu com beca Quatro veados Três veados Eu tenho que matar Três caçadores desse Três caçadores desse E três veados Eu quero pegar unha, então perdeu um, não dá que ele caça vai não Não tem coragem de bater de chinesco mais rápido Ok, eu quero que ele caça vai que o panchita nem se sabe Eu quero que ele caça vai que o panchita nem se sabe E agora eu vou dar um bosta Potaque, 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 potaque. Potaque, 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 potaque. Poupa, tô aberta de dois engenheiros caçadores, eu tenho que matar três engenheiros, vou pegar só dois. Não acertar nem um tiro no engenheiro caçador. Pronto, não vai matar um cachorro. É, tem um bem ali, mas eu quero matar logo aquele caçador que é chato. Sempre me mata, né? Eu tô perto de mais um, né? Eu vou matar só mais um, né? Pra despachar logo esses três. Bom, assim, né, senão meu fomear é bugar. Pronto. Agora vamos no caçador. Eu tô perto do veado. Eu tô perto do veado. Eu tô perto do veado que é necessário. Eu tô perto do veado que é unidade de caçador. Eu amo desse caçador. Cola, clão, clão, clão. Sobe, tô chegando perto daquele boss aí chato, que demora muito pra matar, mas não tanto assim, né, tem que eu tiro muito a vida dele. Vou correr, sai, cuidado com esse cachorro, cadê o outro? Esse cara é um covarde filho, covarde meu filho. Aí, agora sim consegui, hein, nossa. Meu Deus! Aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus! Eu não gosto bem, dá bem, né? O cavalo não tá poderoso aqui O cavalo não tá Nem tá necessário Vou no pote Tô perto de tanto rato Agora vamos lá no urso O daiente urso Aqui é um veado Olha o outro O seu ganhou 148 O resto é 156 Menos aí Galera quem tem coragem de bater de frente com o urso Galera quem tem coragem de bater de frente com o urso aqui nesse jogo Ou não ganha de gasto E eu tenho Coragem de bater de frente com ele Apesar que o meu outro cachorro era Caçador Eu tô perto de um mole Não Nem chegou Vai salsicha Eu quero saber onde é que tá esse caçador aí do urso furtivo Ah o que Ah Dejando tá tudo bem Olha o homem Não posso Olha o galgo aqui Não sou eu 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 Não sei que até tirar nossa vida Eu tenho O que é 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 Vamos lá.